E a nossa música vai começar Oh, paz de amor é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo cale a nossa voz Céu e mar e alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra Paz, amor é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo cale a nossa voz Céu e mar e alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra E eu tenho a grande alegria de estar com eles, Jorge e Matheus Que já não são sertanejos universitários Porque os fãs de vocês lá fora já tem filho pequeno Já cresceram, não é? É verdade, né? Eu acho que essa nova geração Com certeza o pessoal intitulou como sertanejo universitário Mas já tem pessoal aí que já deu tempo de formar Fazer pós-graduação E tem aqueles também que eu acho que não saíram da faculdade ainda Às vezes esse é o nosso caso também, né? A gente tem muito amigo assim, sabe? Aquele que tem oito anos que faz faculdade Porque não quer voltar pra casa Vai ver que a gente é assim também A gente adora fazer o que a gente faz Que é cantar pra esse povo aí Já tem um tempo já, né? Vão fazer nove anos já o ano que vem Vocês fazem vários shows em várias cidades Uma perto da outra E todas elas lotadas Mas assim, imagina 100 quilômetros de distância De uma cidade pra outra Em um intervalo de um mês O que que faz? Qual que é o doce de Jorge e Matheus? Tem que perguntar pro pessoal O que que eles veem na gente, eu acho Na verdade a gente faz o nosso trabalho Da melhor forma possível Eu acho que a gente trata bem todo mundo A gente tenta fazer um repertório bacana E sem nenhuma fórmula, eu acho É isso, é verdade Muito trabalho Seriedade E o doce, quem vê, são eles, né? Mas não tem doce não Nem caramelo, nem nada Mas são doces, viu? Qual que é o tempo? Você acha que... Hoje vocês tocam 1h40 Mais ou menos Esse é o tempo ideal de show Ou vocês gostariam de ficar mais? Eu acho que na verdade O tempo ideal de um show é isso mesmo É 1h40 Porque acaba que não é só show isolado São grandes eventos com várias atrações Se você estica às vezes um pouco o show Você vai atrapalhar aquela galera do camarote Sempre tem uma galera fazendo show no camarote Tem muita criança que vem no show também Que às vezes os pais estão ali sofrendo E essa estendidazinha Então tem lugar sim Para que você deve estender o show Tem lugar que não Tem lugar que o show Que o tempo ideal de show é isso mesmo 1h30, 1h40 E quando quer estender Faz o bloco pirraça E faz a avenida inteira lá de Salvador Que eu quero ir Esse ano que vem Eu quero estar lá em cima do bloco com vocês Vamos lá Convidadíssima já Vocês vão gostar bastante da energia É uma energia que a gente está acostumado já Praticamente o quarto ano aí Em cima do trio elétrico Mais uns dois anos que a gente foi acompanhar a festa E a gente se apaixonou Você vai se apaixonar também Vamos lá Como que está a afinidade de vocês? Leve, moderada, intensa? Ah, acho que a gente Nunca teve um momento tão legal Porque a gente aprende a conviver um com o outro E o tempo vai só aperfeiçoando isso, eu acho A gente aprende a conviver Afinal de contas, isso aqui é um casamento sem cama Vocês se entendem no olhar? Cara, a gente Um olhou o outro já A gente já sabe quando um está grilado Quando um está triste, está desanimado A gente convive há nove anos A gente se vê mais do que a gente vê As nossas namoradas, as nossas mulheres A nossa família Então você vai aprendendo a conviver Qualquer pessoa, qualquer amizade Você conviva bastante Você aprende esses atalhos, né? E essa maturidade que vai te dando isso O ideal é você respeitar o espaço um do outro Não tem erro É, não tem erro até na sua casa, viu? Voltar para o mato Voltar para o rio Pescar, andar, cavalo Faz a essência de artista voltar para dentro de vocês? Vocês precisam desse momento com a natureza? A gente, eu particularmente adoro natureza Sou um cara mais da natureza Mas nem parece, não é engraçado? Mas eu não sou aquele cara da fazenda Do andar de cavalo De laçar boi Eu não sou realmente Eu adoro o esportes na água Eu adoro estar em contato com o pé no chão Descarregar essa energia Eu acredito muito nisso, cara Na energia que a natureza te passa Todo esse ambiente O sol Eu gosto desse tipo de coisa Eu acho que parece um pouco, não? Não andar a cavalo Mas essa coisa mais roots Eu adoro É isso aí Jorge e Matheus A gente se conhece há um tempão E eu vou continuar perseguindo eles por aí Manda um beijo para a galera da Rede Brasil Galera, obrigado pelo carinho Fiquem ligados aí Que tem muita coisa boa para vocês A gente se vê Beijo! Me perco na estrada Não aguento mais Passo o dia, passo a noite Estou apaixonado Coração Sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Amo noite e dia